Olá, amigos! Professor Demócles Rocha aqui. Vamos treinar o cálculo de uma potência hoje. Se você apoia esta iniciativa, deixe o seu like. Se quiser ficar sabendo dos nossos próximos vídeos, inscreva-se no canal e acione o sininho das notificações. Vamos lá? Temos aqui 29 elevado a 2, ou podemos falar também 29 ao quadrado. E a gente pode até dizer assim, 29 elevado a segunda potência. Tudo significa a mesma coisa. 29 elevado a 2 corresponde a uma multiplicação com dois fatores repetidos. Isso mesmo corresponde à multiplicação de 29 vezes 29, exatamente. Esse número pequeno aqui em cima é o que a gente chama de expoente. É o expoente. E esse número maior aqui embaixo é o que a gente chama de base. Pronto. Então, professor, a gente tem uma potência na qual o expoente é 2 e a base é 29. Exatamente. Para calcular o valor dessa potência, a gente tem que multiplicar 29 vezes 29. Isso mesmo. Uma multiplicação com dois fatores repetidos. É isso que a gente vai fazer agora. Tudo pronto? Vamos começar. Vamos começar por aqui. Quanto que é 9 vezes 9? Você sabe que é 81. Eu deixo 1 do 81 aqui. O 8 do 81 vem para cá, bem pequeno. Agora eu faço assim. Quanto que é 9 vezes 2? 9 vezes 2 é 18. 18 mais esse 8 aqui, eu vou te dizer. É 26 que eu vou colocar logo em seguida, desse jeito. Eu coloco um zero aqui só para organizar. E agora eu começo com 2. Quanto que é 2 vezes 9? 2 vezes 9 é o mesmo que 9 vezes 2 é 18. Já que 2 vezes 9 é 18, eu coloco o 8 do 18 aqui e o 1 vem para cá. E agora eu faço assim. 2 vezes 2. Quanto que é 2 vezes 2? É 4. E 4 mais 1 é igual a 5, professor. Pronto. Aqui está. Agora é só fazer uma simples adição. Aqui nós temos 1 mais 0, que é 1. Aqui 6 mais 8 é 14. Eu deixo 4 do 14 aqui. O 1 do 14 vem para cá, bem pequeno. 1 mais 2 é 3. 3 mais 5 é 8. Pronto. Acabou. Podemos dizer que 29² é 29 vezes 29, isto é, é 841. Aqui está. 29² vale 841. Um quadrado é um quadrilátero que tem 4 lados de mesma medida, 4 ângulos de 90 graus. Para calcular a área de um quadrado, você simplesmente calcula o quadrado da medida do seu lado. Se você tiver um quadrado cujo lado mede 29 centímetros, a sua área vai ser de 841 centímetros quadrados. Por quê? Porque 29² é 841. Então, um quadrado que possua cada um dos seus lados medindo 29 centímetros, vai ter como área o valor de 841 centímetros quadrados. Está na hora de dizer que este vídeo foi feito de coração para te ajudar. Se ele te ajudou e você quiser me ajudar de volta, você pode deixar um comentário com uma carinha sorrindo, você pode compartilhar o vídeo. Você também pode deixar um comentário com uma sugestão para o nosso próximo cálculo de potência aqui no nosso canal. Para aulas particulares de matemática comigo, professor Demóclis Rocha, o contato está na descrição. A gente fica por aqui. Um abraço e até a próxima. Tchau! 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 Tchau!